E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Nesse vídeo aqui a gente vai jogar um pouco de Let's Your Sweet Larry Wet Dreams Dry Twice. Twice. É quase, acho que eu quase tava a língua, né? Acho que essa Wet Dreams Dry Twice deve ser um tava a língua, não sei. Mas enfim, tem que ser bem transparente com vocês. Esse jogo foi cedido ao canal gratuitamente, né? Eu solicitei a chave pra desenvolvedora. Tá aqui o e-mail, né? Com a chave de... Opa, peraí. Olá, ficou doido aqui, ó. Tá aqui o e-mail com a chave aqui do jogo, ó. É que tá o contrário, mas tem ali o nome do jogo e tal. Então eu solicitei a chave. Uma coisa incrível aconteceu que eu solicitei a chave no dia do lançamento e eu recebi no dia do lançamento. Eu até comentei isso numa live e fiquei muito, muito, muito feliz mesmo, assim. Achei isso demais. Então eu tenho muito a agradecer o pessoal que me acompanha no YouTube, né? Pelos views que vocês me dão, pelas inscrições, né? E também, é claro, o pessoal da Twitch que também dá uma força. Certo? Então, como eu falei, eu vou deixar transparente aqui. Eu tenho esse jogo... É... Foi cedido gratuitamente, né? Então, leve em consideração tudo que eu falar que foi... Estou jogando de graça, né? Graças a... Gra... Estou jogando de graça, graças a vocês, né? Pelo apoio que vocês dão aqui no canal. É... Curiosidade sobre esse jogo. Eu nunca joguei esse jogo, é... Dessa série. É uma série de adventores bem antiga de PC. Mas eu nunca joguei esse jogo porque os antigos, eles eram mais 18, né? Eles eram uns jogos, assim, mais eróticos e tal, né? Então, eu nunca joguei porque não dava pra jogar com um computador, assim, na sala e jogar um jogo que vai parecer ali, talvez, uma mulher pelada, algo mais sensual. Mas eu sempre tive curiosidade de jogar quando eu era mais novo. Ele é um adventure bem estilo clássico, assim, da Lucas... LucasArts, né? E vamos ver, né? Como que é? E não, não tem português, tá? Talvez vocês tenham esse pergunto. Tem português? Não, não tem. Infelizmente, também, não está em português, mas é um jogo indie, um jogo menorzinho, né? Então, é até compreensível. Finalmente, a hora chegou. De novo. Ele foi despertado. Todo mundo pensou que ele tinha ido embora. O... Forgot... Esquecido, não? E muitos disseram... O rei. O que você está falando? É... O que você está falando? Nada importante. Então, não me deixe te perturbar. Ele falou assim, ah, então... Não me deixe te perturbar aí. Aí, falei... Ah, você está perturbando. Então... Está me deixando confuso. Enfim, então, existe o adventure, assim, né? Que tem... O personagem vai andando pelo cenário, pegando os itens, trabalhando com outros personagens, né? E o foco é resolução de puzzles e acompanhar a história, né? Então, é um tipo de jogo que o foco é muito a história e puzzles. É... Então, vamos ver aqui, ó. Tem algumas perguntas. Me conte sobre... Conte pra eles quem eu sou. Conte pra eles aonde nós estamos. Conte pra eles o que eu tenho que fazer aqui, eu acho. Você conhece a música sobre opacas? É... Eu sei o que aconteceu. Então... Como aconteceu? Eu acho que é isso. Enfim. Vamos lá. Primeira pergunta. Ah, o El-Lary. Profezied one. Before whom the very alpacas themselves bowed. Who saved us from the gringos. I thought you were gonna sing about how good I look and how successful I am with the ladies. Fine, fine. Before you became a Larry, you were Larry Laffer. Actually, I still am. O homem que, na década dos anos 80, decidiu ser uma virgina não mais! A melhor decisão que eu já fiz! O homem de quem nenhuma mulher é segura! Você entendeu isso, certo? Ah, espere, eu não acho que você não deveria dizer isso mais. Mas é verdade, claro, senhoras e senhores! Então o lance do Larry aqui, dos jogos do Larry, é que ele é um cara meio que ele precisa, né? Não é que ele precisa, mas ele... O objetivo principal, acho que qualquer jogo do Larry, é ele pegar a mulher, entendeu? Pegar, né? Se relacionar com alguma mulher, né? Um shakshu. E aí é esse que é o objetivo principal do jogo. Então ele leva isso pro humor, né? Ele é o... Os problemas antigos que eu lembro, que eu vi assim um pouquinho, é que eles eram também adventures, né? Focado nisso, assim, de você tentar pegar uma mulher, tentar se relacionar com uma mulher. Falar uma coisa não tão vulgar assim, né? Mas tentar se relacionar sexualmente com uma mulher, né? E era o objetivo principal dos jogos antigos. Mas sempre levando pro lado do humor, da sátira, entendeu? Nunca algo assim totalmente explícito, né? Não existia ali, pelo que eu lembro, mulher pelada literalmente. Mas existia algumas coisas mais sensuais, né? É... Agora eu entendi que, na verdade, esse jogo aqui que eu tô jogando, ele é uma continuação. É por isso que tá falando o Twice. Twice é duas vezes, né? O nome do jogo aqui, a gente pode ver aqui. É... Lesser Sweet Larry, né? Sonhos Molhados, duas vezes. É uma parada assim. Enfim. É... Então, ele comentou assim, falou... Quem... Quem sou eu e tal? E o... Mariachi aí falou assim. Que... Ele é um cara que... Ajudou algumas... Algum... Pessoal aí fazer uma parada. E... Nisso, ele... Se transformou no... L... É o Larry. Entendeu? Ao invés de Larry... Aquele nome lá que ele falou. Esqueci o nome. Qual que é o nome mesmo? Pera aí. É o Larry. Isso. Beleza. Enfim. Vamos continuar aqui. Essa, Ellari, é uma história longa. Eu tenho tempo. Muito bem. Você... Descobriu de tempo. Isso não é muito bom. Ninguém sabe como você ganhou de 1980s até 1980s até 1980s. Nosso tempo. Oh... Isso é o que você quer dizer. Você se sentiu em um laboratório estranho. E, em primeiro lugar, não sabia que você era no 21º de aéreo. Mas... Você rapidamente aprendeu como esse mundo moderno funciona. Depois disso... Ele tinha o melhor professor. Acho que foi uma referência a jogos antigos agora. E, literalmente... Você é o ancor de Larry a um mundo long lost. Ninguém gostaria de provar minha nova receita para bebê de bebê de bebê? Não. Em qualquer momento, Ellari... Você não tem apenas abençado os princípios do 21º... Bem, abençado significa que ele sabia o que ele estava fazendo. E eu não acho que seria legal dizer isso. Eu acho que ele está tudo bem. Silencio. Ellari procurou amor em todos os lugares ruins. Em outros lugares. Ellari se amou profundamente amado com Faith. O secretário da empresa de tecnologia, Prune. Ela disse a ele para ganhar 90 pontos... Ainda então, ela iria sair com ele. Como você sabia disso? Você ainda não estava lá. Silencio. Como sempre, isso foi caca. E então... Larry queria hackar o server Prune para melhorar seu score de bebê. Isso foi a defesa. No processo. No processo. Ele desistiu uma apresentação de produtores. E Prune foi enviado para o brinco de banheiro. Bem... Ops. Faith tinha que fugir com B.J. em tow. O homem que ela tinha instalado como CEO de Prune. Mas... O que era apenas o seu propósito. Lari snuck onto seu barco. E secretamente saiu com eles para seu barco. Aqui em cantante. Não uma palavra sobre o que aconteceu naquele barco. Oh... Eu pensei que era muito romântico. Ah... Realmente. Eu admito... Agora... Eu estou curioso. Você é louco, Lefty? Não importa. Não esquece que eu perguntasse. Larry... Eu vou polirmente evitar mencionar... Boa coisa. ...que você pegou o sexo mais repulso do sexo de todo o tempo... E que você... Nós só podemos imaginar o resto. Infelizmente. Finalmente. A Faith revelou seu plano. E aquele B.J. Foi apenas um papo. Então... Você arrastou a vila... Passando os gringos... E salvando Cancum. Hum... É uma história bem louca. Não... Esse começo aqui... Ele está meio que resumindo... O jogo anterior, né? Ah... Deixa eu tentar dar avançada... Para a gente ver como que é o jogo... Parte do Gameplay mesmo. Mas... É... Nossa... Eu até me perdi. Foi tanta informação agora... Que eu até me perdi aqui. É... Eu falei da referência, né? Do jogo. Ele falou que... Você acordou num laboratório e tal... E... No... No século do... 21... Você era dos anos 80... Então... Acho que esse... Esses novos jogos... Acho que são dois novos jogos... Do Larry... Fez com uma parada assim... Para... O Larry ser transportado... Por um tempo mais moderno, né? Porque os jogos antigos... É... Pelo visual do Larry... A gente percebe que ele é... Um cara dos anos 80, né? Então... É... Nesses... Esses novos... Pelo que eu entendi... No resumo ali da história... É... O Larry... O Larry está nos tempos modernos... E... Lidando com essa situação... É... Com essas... Essas diferenças, né? Do... Da modernidade... Até comentam ali sobre... O aplicativo Tinder, né? Que chamam de Timber... Né? E... Enfim, né? Vamos colocar na última opção... Para ver se... Se a gente pode... Explorar o cenário... Ver... O jogo acontecer, né? Eu sei o que aconteceu... Então, o que agora? Você é seguro que você sabe o suficiente... Para entrar nessa aventura? Sim, sim... É... Tudo o que eu li é resumo... Era tipo... Era a coisa do... Do jogo anterior... Pra gente ficar situado... O que está acontecendo... Com a cena... A profecia heralda... A Gorda da Cua de Minas Gerais... Você deve casar... Da filha... Do homem mais importante... Do homem na isla... Minha filha... Eu, sinceramente... Espero que você tenha esquecido... Por se... Estamos em minde... Compreendente... Oh... E... Ah... Tô... Ah... Como vou... Uh... Um... Um... Crença... Você vai amar e honra ela até a morte do seu parto, e você não vai demandar qualquer recurso. É isso? Sim. Então eu vou fazer uma festa para a casal. Sim. Agora, El-Lari. Maravilha a mulher mais bonita na isla, minha filha. E quantas mulheres estão na isla, de qualquer forma? Duas. A outra é minha mãe. Talvez... Ficou a propriedade e seu destino. Deixe-me deixar você com essa música. Oh, El-Lari, El-Lari, eles te chamam. Ai, caramba! Ai, caramba! Nós temos que arrumar isso, El-Lari. Senão eu não vou poder cantar qualquer canção na sua casal. Eu vou cuidar dela. E não esqueça de que você tem que cuidar da cadeia e usar sua casal. Certo, eu preciso casar com a filha dele para cumprir uma... O que eu posso fazer para você, El-Lari? Deve ter algum tipo de app para preparações de casal. Absolutamente. Mas eu ainda estou ocupada de enzipar aquele grande fio. O que significa que eu não posso instalar qualquer new apps agora. Eu sei o que enzipar grandes coisas pode ser. Oh, apenas enzipa, El-Lari. Esse fio que alguém nos enviou um pouco de semana. Lembra? Eu tenho que decryptá-lo, mas vai levar tempo. Ok, então deixe-me saber quando está terminado. Larry, eu acho que você está um pouco... Não é normal quando você está se comprometendo a alguma coisa de sempre? Sim, é. Mas deixe-me te lembrar de novo. Oh, Larry, você pode se mover... Ah, está, os comandos. Você se mover para o seu personagem. Beleza. Onde está a minha câmera, tem alguns comandos. Vou mostrar para vocês aqui. Vou deixar aqui. Ah. O intuito, assim, de mostrar exatamente como está aqui no jogo, né? Então, é... Então, eu começo, assim, bem demorado. Acho que demoraria até mais, assim, porque eu acabei ignorando algumas perguntas. E uma outra ali eu acabei pulando. Eu queria repetir o que o cara tinha falado, né? Mas, na verdade, eu escolhi outra opção e avançou. Bom. A gente pode interagir com o cenário aqui, né? Está bem estilo ao mesmo dos adventores antigos, né? Da louco às artes. Você tinha visão, assim, né? O cenário... Ou todo o cenário, né? E ia interagindo com as coisas, né? Ah, tem... Ó. Aqui eu posso... O ponto X é para observar. Isso é algo bem comum nos adventores, né? Você tem um comando de observar o objeto, observar a pessoa. E tem ali o A que é para falar. El Rey. Lefty. Né? É o... Tá, então pode observar aqui o momento que acontece. El Rey. O mayor do Cancom e o meu soon-to-be-fato-in-law. Ah, tá. O El Rey. Ele é o... Prefeito da cidade. E o futuro sogro dele. Lefty. Minha oldest friend. Velho amigo. Ah, certo. Lefty é amigo dele. Bom. Como já... Cerveja. 6%. Como eu já falei para vocês, né? Eu não joguei os antigos. E também não joguei o anterior a esse. Então... Também estou goiando um pouco com... Com a história, né? Eu avancei até um pouco mais história para a gente poder ver o gameplay, né? Ó, legal. O celular aqui, ó. O select é o celular. Tem o home. Ah, o home vai voltar. Menu Inicial. Interessante esse conceito, né? Pelo celular que eu volto ali. Beleza. Aqui. A caixinha. Ah, inventário. Instacrap. Crap é tipo merda. Literalmente. Eu tenho tutorial. Olha aí. Ah, beleza. Beleza. Então fechou. Vamos lá na vila. Não dá para ir para cá. Acho que tem que falar com ele primeiro. Eu acho que é hora de você se concentrar no seu casamento. Agora você pode realmente se preparar para um casamento. Pressione e segure o... O... Direita. O stick, né? Os analógicos direita e esquerda. Ao mesmo tempo para ver todos os objetivos. Personagens e... Coisas existentes para você interagir. Você pode ir para cima, né? E agora você pode mover o cursor para ver o lance. Beleza. Ah, tá. Quando eu pressiono os dois analógicos, né? Ao mesmo tempo eu posso ver o que eu posso interagir no cenário todo, né? Peraí. Ah, tá. Para sair do cenário eu tenho que apontar aqui, né? E apertar. Ah, não é só andar. Mas é interessante, né? Porque isso era algo bem ruim, assim, né? Complicado nos adventos antigos. Porque muitas das preparações para o casamento já foram feitas. Como você se sente sobre isso, Larry? Você realmente está pronto para fazer porto no arbor do matrimônio de Madre? Se a profecia demanda isso... Isso é o que eu quero dizer para você? Ah, a senhora não fala sobre isso. Você preferiria falar sobre como você se abriu a vila? Tudo bem, tudo bem. Eu nunca vou pressionar um botão grande de rosto de novo. Onde está a corda que levando a minha sala de novo? Então, eu preciso cumprir uma profecia para poder... Não sei exatamente o que vai fazer. O que vai dar essa profecia? Uma coisa que eu preciso falar sobre o personagem é que... Isso que eu sei dos jogos antigos. Eu não sei se o jogo anterior ele conseguiu. Mas você nunca conseguia ir no finalmentes. Entendeu? O objetivo era sempre ele tentar ir fazer o sexo com alguma mulher e tal. Com alguém, se relacionar com alguém. Não é que ele vai pegar de pouco... Tem que deixar uma coisa bem clara. Não é que o Harry vai pegar todo mundo. Ou ele quer pegar todo mundo. Mas o objetivo era meio que ele se relacionar com alguém. E aí com essa pessoa conseguir fazer o sexo. Era isso. Sempre o motivo dos jogos. Eu não sei se ele conseguiu, no jogo anterior, fazer isso. Mas eu acho que não. Eu acho que deve ter alguma brincadeira aí com o lance de ele... Que só vai conseguir transar mesmo quando ele casar, né? Enfim, eu preciso saber um pouco mais do contexto do jogo anterior. Mas eu queria jogar aqui as cegas, digamos assim. Pra poder ter experiência, assim... Mais... Digamos... Mais sincera, né? Tipo, mais limpa, né? Enfim. Aqui eu tava comentando. Isso daqui é muito legal, ó. Eu poder segurar aqui os analógicos. E poder ver o que eu posso interagir. No caso ali, isso só era a escada, tá? Apertando. Pra aparecer a escada. Ah! Se eu apertar todas as vezes o ar, eu posso sair do local. Mais rapidamente. Peraí. Ah! Tá, entendi. Ó. Ó. Aqui. Eu segurei o analógico. Tá mostrando a saída, certo? Vamos ver se tem alguma coisa pra interagir por aqui. Não. Não aparece nada. Aí, se eu quiser... Ao invés do personagem... Tipo assim, eu tô aqui, né? Tô aqui, certo? E meio longe. Ao invés de ele poder andar aqui e eu apertar o ar, é só apertar duas vezes o ar. Aí você já pula pra... Pra outra sala, né? Isso é legal, né? Porque... Pô, ficar andando ali e tal. O que está acontecendo, Larry? Eu estava pensando em uma vez mais sobre a Faith. Não se culpem por você. Você pode ver os objetivos... Peraí, você pode ver os objetivos movendo o cursor sobre eles e pressionando o X. Dê uma olhada na pilha de... De... Underred... Vestimentas... Em parte de cima, né? Não sei o que seria a tradução. Cadê aqui? Essa é a roupa da Faith, que foi estrelada por toda a isla e a explosão. Eu coloquei todas elas. Então, uh... Eu posso lhe dar de volta à Faith? Assim como possível? Se ela ainda está vivo, eu deveria alcançar uma canela para ela. Na verdade, tudo que eu preciso deveria estar aqui, nesta sala. Você pode eliminar um novo... Então, você deve eliminar um novo... O que ainda é? Acho que é a vela, né? Para a Faith. A primeira coisa que você precisa fazer é ter uma vela nova. Então, deve estar em algum lugar nesta sala. Lembre-se que apertar o LS, os atalógicos, ao mesmo tempo, para mostrar os objetivos que você pode interagir. Então, como eu ia comentar, mas acabei me enrolando um pouquinho, isso era uma coisa muito ruim, as veinturas antiguas, porque a gente tinha que ficar ali... Pô, será que isso aqui interage? Será que isso aqui interage? Será que isso aqui interage? Ia ficar, sabe... Indo em cada uma das coisas. Eu apertar aqui e já mostrar o que eu posso interagir, é muito legal, muito objetivo, você não vai se perder, entendeu? Então, está aqui a vela. É só pegar aqui e apontar para ela, né? Por aí. Uma vez que pegou um item, ele vai ficar guardado no seu inventário. Você pode rapidamente abrir o inventário e fechar o inventário pressionando B. O inventário pode ser associado ao seu pipfone, menu, você pode abrir e fechar o pipfone, menu, pressionando o botão de... View, o botão é o... botão Start, né? Pode ver os itens... Se eu inventar, apertando X, beleza. Eu tenho o B, já abre o inventário. Agora você precisa ter algo para acender a vela. Você pode levar um tempo procurando pela sala, ou usar, né? Ou usando o LR, você pode circular tudo que pode ser interagido. Se você tiver vários itens do seu inventário, você pode tentar combinar eles... Não são todos os itens que podem ser combinados. Você pode selecionar itens no seu inventário com o analógico. Um item selecionado pode ser segurado, assim, tipo... Carregado, pressionando um A. Para combinar dois itens, você deve segurar... Você tem que pressionar primeiro o A em 1, né? E depois pressionar o segundo item e prestar o Y. A ordem em que você selecionar os dois itens não tem importância, né? Então, só precisa ser um itens combináveis. Alternadamente, você pode mudar o item que está segurando, apertando LB ou RB. Tá, então vamos lá, o inventário. Isso aqui são fósforos, não é verdade, né? Então eu aperto X. Carregue tudo. Carregue tudo. Oh, desculpa. Só falando comigo. Espera aí, apertei o A, botando errado. Aperto o A, depois aperto o X, né? Ah, lá está. Primeiro de tudo, eu tenho que apelar. Agora que você tem algo para acender a vela, você deve levar um tempo... Ah, porra. Ah, está aqui, posso mudar aqui. Carregue tudo. Carregue tudo. Eu não entendi muito bem. Deixa eu falar que ela segurar um botão. Carregue tudo. e aí eu vou ter que ver o meu menu aqui rápido opa eu acabei de dar um negócio pensei que ia precisar ligar uma vez e não vamos ver tudo a rio o e e e e e e Ah, aqui está. Primeiro de tudo, eu tenho que ligar. Eu tenho que ligar. É muito confuso! Boca tudo! Boca... Ah! Merit, primeiro! Boa ideia, mas... Isso não vai funcionar. Acho que era o Y, eu estava confundindo. Agora eu tenho que colocar ele no top do altar. Mas... Acender. Quer dizer, depois... É isso mesmo? Altar? Aqui é o altar, né? Eu realmente espero que a Faith esteja bem. Eu realmente espero... Pelo amor... Eu realmente espero... Pelo amor, Faith... Hum! Essas duas coisas não funcionarão junto. ó pode usar o item direto né segura não vou tomar e depois selecionar a sala pressionando o y gente tem uma vela aqui o cara tem um imicórnio aqui com pinto agora que eu vi e aqui é uma né você sabe o que é a vela não vou ter um altar aqui o negócio para acender e e aí e aí Eu desejo que você estivesse aqui. Ok, é hora de ir. Eu ainda tenho um item. Espera, espera. Eu ainda tenho que ver o seu progresso na classe de sensibilidade hoje. Tem que ser agora? Você disse que você queria saber mais sobre como interagir com outras pessoas no século XXI. Eu já aprendi muito. Mas não é suficiente. Ok, tudo bem. Então, quantos gêneros há? Enfim para todos. Eu quase tive o suficiente mesmo. Então, quantos são, então? A resposta correta é que gênero é diversão. Ok, se você é demais. Ah... A próxima pergunta. O seu melhor amigo confide que ele está sofrendo de depressão. O que você o advises a fazer? Vou me questionar aqui. Se meu amigo estiver com depressão e tudo mais, o que tem que fazer? Beber com o bovinho? Sair à noite e curtir, né? Ou sair e tomar um ar mesmo? Não, não. O que você fazia? Ou seja, você fazia um ar mesmo? Não, claro não. Isso é assurante. Primeiro, eu coloco um whisky. Depois, eu encontro uma mulher. Já sei. Enfim para mim mesmo. Então, eu encontro uma mulher. Por que eu mesmo me perguntar? A última pergunta. Para agora, um amigo do trabalho faz uma brincadeira de sexismo durante o almoço. Como você reagiria? Exatamente que brincadeira? Uma mulher vai para o... Eu, não importa. Eu tive o suficiente. Eu tive o suficiente. Passa? Let me dizer assim. O 21st century ainda não está terminado com você. Tudo era mais fácil. Tudo era mais fácil. Tudo era mais fácil. Você era apenas mais naiva. Mas pelo menos então, você podia dizer o que você pensava. E o que você acha que você estava fazendo aqui o tempo todo? Você está terminando descarregando aquele fio ainda? Eu preciso de uma aplicação de casamento. A encriptão está provando difícil de romper. Parece que contém alguns dados importantes. Algum tipo de segredo. Você realmente não está trabalhando bem. Desde que a Faith parou a ser o boss da Prune. Isso não é verdade. Eu me pergunto o que aconteceu na empresa desde então. Ela está descompactando um arquivo enorme. Minha que é a arquiva do casamento. Está demorando demais. E no meio ali o que é. Caralho. É um humor muito... Idiota. Então, você é Nari? Sim. Você sabe quem eu sou, baby. Sim. Você sabe quem eu sou, baby. Mr. Wang. É bom conhecê-lo. Você conhecê-lo. Uh-oh. Nós não temos tempo para o presente. Essa Nari não é a prune que era. A Bill Jobs e a Faith prune. Essa. Essa é a minha prune agora. Sim? Você ainda está trabalhando com a Cougar update para a nossa Pyphones. Eu quero que você lançá-la imediatamente. Porque eu tenho outro trabalho para você. Mas... Nós temos um projeto mais importante em frente de nós. Miss Faith trabalhou em um projeto de software revolucionário. Um algoritmo de aprendizagem. Eu preciso para o produto que irá imediatamente imediatamente a Prune. Um que irá até os Pyphones obsoletos. Ela acreditou que ela errou o algoritmo. Mas eu nunca vi. Eu estou preso, Nari. Entende? Bem... Esse algoritmo é sexy. Nós precisamos conseguir. Conseguimos conseguir. Conseguimos conseguir. Conseguimos conseguir. Eu vou só voltar para o trabalho. Como agora, você é o diretor técnico aqui em Prune. Se nós não conseguimos encontrar o algoritmo de Faith, nossos técnicos terão terá que desenvolver um deles. Como ontem. Você tem uma mão livre e um recursos limitado. Faça o que você quiser comigo. Uh... Obrigado? Nari? Sim? Eu não consigo encontrar a camada para o segredo de volta. Uh... Eu não sei o que você está falando. Tem que haver algo assim em algum lugar aqui. Uma camada com uma árvore de árvore. Que se torna. Uh... Com uma entrada para qualquer pessoa que eu invito. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou ver o que está diretamente com o... Uh... E eu vou... A update do Cougar. Ah... No meu antigo office, tudo que eu tinha que fazer era pressar um botão em cima da minha mesa e... Puff! Aí foi. Foi. Isso foi legal. Quando eu estiver feito com o prún, eu vou ter isso aqui também. Bom, claramente esse cara é o vilão. A gente questionou agora a essa menina no final. Por que não tem um botão aqui da minha sala que saem uns espinhos, umas coisas assim? Eu falei, não sei nada disso, você está falando não. Não conheço nada. Não conheço nada. Larry, se você quiser lembrar certas coisas que você não pode levar com você, você pode levar fotos de elas em vez. Uh-huh. Muito engraçado. Eu vejo como eu tenho uma câmera comigo? Eu tenho uma câmera. Você? O que você acha que aquele cão no trás está por? Bem... Esqueci o que eu pedi. Então você pode fotografar tudo? Sim. E depois mostrar para você como se você estivesse com você. Hum... Que prático. Você poderia ter me dito isso antes. Ah... Eu poderia usar para tirar uma foto de algo bem específico. Hum-hum. Mas você precisa de um lente de quadro ou algo desse tamanho. Eu tenho... Hum... Sim, Larry. Eu tenho que dizer, é muito ruim que eu não tenho uma dessas. Pfff. Hum... Eu tenho certeza que isso vai funcionar. Larry! Não! Não! Eu tenho que ver uma foto do Pintz. Cara, eu tenho que ver várias fotos. Agora? Sim, obrigado por perguntar. Mas você pode só tirar fotos de coisas que podem ser usadas depois. Algumas coisas, alguns itens você não pode pegar, mas no entanto você pode tirar foto deles Se você tirar uma foto de um item, um ícone de uma foto, vai aparecer no menu de contexto. Tente tirar da roupa de cima, né? Não sei como traduziram isso. Ela fez uma piada assim, tipo, você é uma câmera mesmo? É, eu sou uma câmera. Pra que tu acha que sabe esse buraco atrás do celular, né? Esse buraco atrás de mim, né? Ah, então... Pera aí, não precisa falar não, não, não. Que é um celular inteligente, um smart celular, né? Enfim, é tipo... É um jogo com essas piadas de duplo sentido, né? Deixa eu ver... Pera aí, falou que vai tirar foto só pra tal hora. Entendi. Ah, vai aparecer um... Ah, tá. Eu posso tirar foto, vai aparecer um... Um negócio aqui, ó. Vou fechar a senha agora, minha cara. Vai aparecer um íconezinho ali. Minha cabeça está começando a girar, pai. Não tem alguma maneira que eu posso manter mais contato de tudo que eu tenho que fazer? Estou feliz que você me perguntou. Eu instalou uma app para você. Não posso ter aquela coisa de timbre de novo? Nós decidimos desinstalar aquela app como parte da sua treinamento de sensibilidade. Para o seu próprio bom. Isso foi uma ideia estúpida. De qualquer forma, a app lista tudo que você ainda precisa fazer para a casal. Para você ver um resumo das suas tarefas, você pode dar uma olhada no aplicativo o que fazer, né? Fazer coisas, né? Abra o pipone, né? Com o botão direito e tal, beleza. E você vai estar lá para ver tudo que está feito? Claro. Quando você terminar qualquer das suas tarefas excelentes, eu vou te mostrar. Tem que ver com... Ok? Aqui. Bom. O rei não pode tocar guitarras, é... Não pode tocar guitarras sem a corda. Então eu preciso arrumar a corda. Preciso... Catherine, não sei o que, do vestido, não sei o que que é. Eu preciso pegar a roupa, né? Esse blazer aí. Então, beleza. Bom, gente. Eu vou encerrar por aqui. Na verdade, a minha intenção é fazer um vídeo até mais curto pelo estilo do jogo, né? Porque é um estilo mais paradão e tal. Eu nem sei se vale a pena jogá-lo. Espera, eu estou me arrumando aqui. Jogá-lo em live, né? Pode ser engraçado até jogar em live. Enfim, né? Se você está assistindo esse vídeo, eu achei interessante. Por alguma razão, esse jogo, né? Eu gostaria de que eu jogasse ele em live, você deixe aí nos comentários, tá? Mas se eu não for jogar em live, né? Se ninguém se interessar muito, eu vou fazer... Cai meu microfone aqui. Vou fazer pelo menos um review do jogo, assim, né? Pra falar pra vocês se vale ou não a pena jogar o jogo. É óbvio que já dá pra deixar muito bem claro que é um jogo de nicho, né? Um jogo pra quem gosta de Adventures, né? É difícil recomendar esse jogo pra alguém que nunca jogou esse gênero, né? Até recomendo jogarem jogos mais antigos. Que alguns deles já estão até de graça no computador, assim. É um freeware, né? Pra ver se curte esse estilo. E... Mas assim, o que eu joguei desse jogo, eu achei legal, assim. Eu não conhecia, como eu falei pra vocês, eu não conhecia o personagem. Eu conhecia a imagem, sabia que existiam vários jogos, né? Esse Larry nos PCs, mas eu nunca joguei. É o primeiro jogo que eu jogo do Larry. E eu não sei se ele é assim, se ele já era assim antigamente, né? Ou a personalidade já era assim antigamente, ou mudou com esse novo jogo. Mas eu achei legal, assim, tipo... Essas piadinhas do duplo sentido. Essas coisas assim, tipo... Tem um unicornio com pinto aqui. A boca do unicornio é uma vagina. Um cu ou algo assim, né? Pode ser um cu também. É... Então, tipo... Tem ali... Existe essa brincadeira assim com duplo sentido, né? Nas conversas deles, né? É... É... É engraçadinho, assim, sabe? Aquele humor, assim, bem... Eu sei se vai evoluir e o humor vai ficar melhor. Ou vai ficar nessa coisa mais engraçadinha, né? Mas, enfim... É... Eu acho que... Pra quem curte o estilo, é um jogo bacana. Mas... Isso eu falo um pouco mais no review. Quando eu fizer. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo. E também do jogo. É... Deixa seu like. Compartilha com seus amigos. Se inscreva aqui no canal. Se você quiser. Sou o Guilherme Garcia. Até o próximo vídeo. Tchau.